Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos continuar a história de Zacarias. Ao que lhe disseram, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que se chamasse. E pedindo ele uma tabuinha, escreveu, seu nome é João. E todos se admiraram, e imediatamente a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou. E louvando a Deus, então veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que delas souberam, as guardavam no seu coração, dizendo, Que virá-se então esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas. No momento em que eles estavam escolhendo o nome de João Batista, perguntaram para Zacarias por acenos, como quer que o menino seja chamado? Aí ele pediu uma tábua, deram uma tábua para Zacarias, ele escreveu nessa tábua, o seu nome será João. E aí todos ficaram espantados, porque João não poderia ser, teria que ser o nome de Zacarias. E quando ele escreve, o seu nome será João, aí a língua desprendeu, a boca falou. E ele disse, o seu nome será João Batista. E aí ele passou a louvar a Deus, e então chamou-se João Batista. Então, meu querido, para que você tenha testemunho, para que você possa contar as maravilhas de Deus, você precisa acreditar no momento em que Deus falar com você. Zacarias teve que esperar nove meses e oito dias para voltar a falar, para voltar a pronunciar palavras, para voltar a falar como ele falava antes. Então, temos que acreditar, temos que ter fé, temos que crer que Deus, Ele pode fazer promessas e cumpri-las. Então, meu querido, Deus, Ele tem uma palavra, Deus, Ele tem promessas, e quando Ele fizer para você, acredite, ponha fé, que Deus, Ele vai trazer a realidade daquilo que Ele prometeu para a sua vida. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.